A abelha está assanhada desse jeito aqui, o chamado é assanhada. Isso aqui é chameamento. Agora tem umas caixas ali, tem umas três caixas a fazer, não sei se elas vão ocupar, porque entrou aranha, porque caiu formiga, mas elas estão tudo aqui, agitadas. A maioria aqui tem abelhas, só tem umas três caixas que estão sem abelha. Você viu aquela lá, tem abelha. Essa ali, tem a maior quantidade de abelhas, mas essa agitação delas aqui é soltando muito as princesas, principalmente os angões, então está no período, na pré-primavera, e acontece isso, que é muito comum. Eu visto isso, com 12 anos, observando, 12 não, mas eu comecei em 2012, pelo menos 11 anos, eu observo isso direto, todos os anos. Você faz esse movimento, isso aí, não é outra coisa. Tem o período bom para a reprodução, tem aqui, não é a quantidade dentro, não é dentro, está lá do outro lado. Só tem umas... Eu curto a quantidade de caixas, mas as colônias... Caixa é só caixa, estou falando, é colônias. Mas faz isso, aí, ó, bonito. E tem uma isca também, que ela ainda não arranchou, já tirei cinco abelhas dessa isca. Só tira a abelha e volta a isca para o local. Isso aí. Então, muita gente nem sabe disso. Para essa espécie, para o semiárido, que é a espécie aqui, parte do semiárido. O período maior de alta da reprodução dela é isso. Não, o melhor período para fazer a abelha. O melhor período para fazer a abelha é no verão. Mas na primavera também, ela está muito forte. E nós estamos na praia, é a primavera. A primavera começa lá para o dia 23. Hoje em dia é dia 9 de... setembro de 2024, então. vai demorar uns dias, umas horas. Então é isso. É só para mostrar. Muito bonito. Dando continuidade ao nosso vídeo, eu diria que a gente está dentro da pré-primavera. Porque a primavera começa no final do mês. Só para fechar, vocês veem a vontade de a abelha ficar chegando aqui com o pólen? Isso aumenta também a reprodução da rainha. A rainha, nesse caso, faz mais posturas. Isso é fato. E como eu mostrei lá no vídeo, no início, ali as abelhas estão soltando princesas, mas somente os andrões, porque o período é alto e o período é mudando aqui no semiárido. É nas locais que tem, nós temos locais que é bem diferente, nos lugares de altitudes. Isso muda muito. E tem alguns locais também como a depressão sertaneja, tem uma série de coisas. O fato é que eu tenho conseguido muita coisa, porque eu otimizei uma caixa. Pega a caixa. A caixa aqui eu posso até deixar para vocês aqui. Ela tem duas dobradiças, duas atravias, muito simples de fazer, caixa Santos. É uma tábua só com 14 centímetros largos, é duas de espessura. Corta duas 14 centímetros, 14 centímetros, duas 42 centímetros são as laterais. Tampa e fundo. Você corta aí 49 centímetros para ficar isso aqui que vocês veem aqui. Isso é pegador. Isso aqui é área de pouso. Isso é muito simples. E o que a gente precisa para otimizar a caixa? Duas dobradiças pequenas, cada uma custa R$ 1,05 o par, vai custar R$ 2,10. Oito parafusos custa cada um, eu comprei até por menos, mas é R$ 5 centavos. Oito vai dar R$ 0,40, então R$ 2,50. Duas aldravas, cada uma custa R$ 1,50, dá R$ 3,00. As duas. Então isso aí totalizando R$ 7,50. Um verniz que é importante, você passar o verniz por fora para manter a madeira por um tempo. Você pode até passar novamente. Eu uso um verniz que custa, está custando mais ou menos, menos de 1,90 e poucos ml, eu acho que é isso. Chega a um litro. Custa R$ 37,00, R$ 38,00. Dá para fazer aí umas 50 caixas, passar o verniz. E é isso. Agora tu imagina, eu já fiz a troca de alimentar aqui, na verdade, eu marquei, claro que tem uma pessoa do lado, para gravar, 5 segundos. Agora tu imagina aquelas outras caixas. Caixa que vocês veem aí. Eu nada compro. É o cientista que inventou, porque é um grande cientista. Mas, tu imagina eu com 140, hoje agora eu estou com 142, eu digo 140, porque duas são informação inicial. Colônia os mandam sair da catimba. É difícil. Não dá para fazer isso. E ficar enrolando fita. E aí tem gente que bota aquela coivara. Vocês já viram. Deixa eu deixar a foto aqui dentro da abelha. Eu prefiro o alimentador, que é o bebedouro do passarinho. Vim com outros criadores. Eu sigo. A caixa permite isso. Facilita a minha vida, facilita a vida das abelhas. Só alimento em uma fase inicial. Porém, tu imagina ficar soltando fita, prendendo fita, porque eu faço uma revisão semanalmente. E eu faço isso normalmente quando? À noite. Que é o horário que eu tenho tempo, algumas noites. Na verdade, em duas, três noites, eu vejo todas as minhas 140 e poucas. Às 160 e poucas, 170 colônias, tem outras abelhas. Eu vejo isso dentro de pouco tempo. Para evitar, para ver se está bem. Desde enquanto eu tenho que estar interferindo, entrando no disco de crias. Agora, nessa semana, já foram três colônias que estão fazendo as crias, em rainha, tudo. Mas também deu uma pataca de 50 centavos no disco de crias. O que é que eu faço? Não é este tipo a rainha, não faço nada. Simplesmente eu pego um disco de crias, tem uma abelha forte e enxergo. Isso funciona. Então, não é por acaso que eu já estou perto das 800 colônias fazendo. 800 colônias. 800. Bem próximo. Esse ano, provavelmente, eu chego a atingir esse número. Porque eu sempre estou vendendo algumas, não tenho comércio, mas vendo para manutenção. Porque tem uma demanda mesmo. Utilizando aqui, eu tenho mais de, acho que uns 50 tipos de madeira diferente. Tem caixa aqui que eu só tenho, tipo madeira, só tem uma caixa. É o caso da manga, mangueira. O caso da cajueira, eu tenho duas. Mas, são madeiras alternativas. Nindiana aqui, a maioria que vocês estão vendo aqui atrás, são nindianas. Algumas de burana, outros tipos de madeira, tem baú, mas é isso. Então, criar abelha para não ter sucesso, para não ter retorno, não sei a importância que tem isso. Eu não, não faria isso. Ou melhor, basicamente, nada na vida eu faço para não ter sucesso. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. E a gente conclui por aqui.